E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Jefferson do canal Viver em São Paulo. Nesse canal que eu trago vários vídeos sobre São Paulo, especificamente na região metropolitana e na capital. Então, quem curte São Paulo, quer conhecer, tem vídeo na Avenida Paulista, Shopping Morumbi, vídeo falando sobre trabalho, são várias coisas, pessoal. Quem curte São Paulo, acompanha aí e sempre tem vídeo novo. E o tema desse vídeo, pessoal, é falando hoje se tem local para pescar em São Paulo. Então, eu acredito que essa seja uma dúvida de muita gente, porque quem pensa em São Paulo, e não está errado, imagina, tem aquela imagem na cabeça, assim, tudo urbanizado, vários prédios, uma cidade grande. Então, como faz para pescar por aqui? Então, eu vou trazer nesse vídeo, vou explicar se na região, aqui nos arredores, tem locais para pescar, tem pesqueiro, rio, lagoa, lago, enfim. Então, eu vou falar sobre esse assunto aqui no vídeo. Pessoal, vou deixar uma dica bem econômica aqui para quem for viajar de ônibus. É o site Rodoviário Online. O link está na descrição aqui e no primeiro comentário fixado. Então, clica lá quem for andar de ônibus, compara, pessoal. Tem ótimos preços e tem passagens de ônibus para todo o Brasil. Qualquer estado que você tiver e cidade tem passagens de ônibus e o preço é ótimo. Então, confere lá. Então, pessoal, falando sobre pesca, eu vou trazer esse vídeo aqui mais focado falando em pesqueiro, pesca e pague, porque são os que mais tem na região e mais conhecidos. Mas eu acredito também que tenha bastante rios e lagos aqui que não pagam. Mas, assim, os mais conhecidos, mais fáceis de achar, colocou no Google e aparece rápido, são pesqueiros. Então, uma coisa que muita gente, pessoal, não sabe. Tanto quem é de outro estado, de outra região, ou então quem é da própria capital e região metropolitana, não sabe que tem pesqueiros até na capital. Por incrível que pareça, né? Parece uma coisa absurda. Mas, assim, tem alguns pesqueiros, igual, por exemplo, no Jaraguá, que é um bairro que tem ali... Eu não sei se é zona norte ou oeste de São Paulo, mas ele é um bairro que tem um pico, tem umas montanhas ali, tem até uma aldeia com índios, enfim, tem um pesqueiro por ali também, no bairro do Jaraguá. E na capital tem pesqueiros e na Grande São Paulo também. Na Grande São Paulo tem pesqueiros em cidades como Cotia, em Budazartes, em Buguaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi e algumas outras também. Então, São Paulo tem muitos pesqueiros aqui antes de chegar no interior, ao redor aqui da capital. Na própria região metropolitana tem na capital também. Mas os pesqueiros mais conhecidos e, pelo menos que eu conheça, que são mais frequentados, são os do interior. Cidades assim como Mairinque, Sorocaba, São Roque, Itu... Tem muito pesqueiro por essas regiões, Ibiúna, e as pessoas vão muito aqui. Por exemplo, pessoal, tem o pesqueiro Maeda, que fica em Itu, está em média de 60 quilômetros de São Paulo, e ele é um parque completo. Ele tem não só os lagos ali para pesca, mas ele tem pousada, a pessoa pode se hospedar, tem jardim japonês, tem piscina com tubo água, tem teleférico, tem várias atrações no parque, tem muita coisa, tem eventos também, pessoal. Se eu não me engano, comporta até 60 mil pessoas nos eventos que tem lá, para ter a dimensão do tamanho daquele parque. Então é enorme mesmo, tem muita coisa, não só pesca. Isso, assim, é bom porque às vezes vai uma família, o cara quer pescar e, tipo, os filhos, a mulher não gosta, quer ficar na piscina, quer fazer alguma outra atividade, então lá é completo. Mas na parte de pesca, é um pesqueiro muito legal, igual eu falei, passava até na televisão, ele é bem conhecido aqui, eu acho que é um dos melhores do estado, ou até do Brasil. É muito top mesmo, é um lazer legal, tem pescaria aqui perto, está em média de 60 quilômetros de São Paulo, aqui em Itu, mas são diversos pesqueiros, pessoal. Aqui nessa região, igual eu falei, Sorocaba, Itu, Mairinque, São Roque e outras cidades aqui da região, tem muito pesqueiro. Então, para alguém que gosta de pescar, fala, pô, vou para São Paulo, sei lá, às vezes alguém está mudando para cá e fala, pô, será que eu vou conseguir pescar aí? Tem muito pesqueiro. Desde a capital, igual eu falei, nessas cidades vizinhas, tem um pesqueiro também chamado Tio Oscar, uma vez eu já pesquei lá também, tem um quilômetro 54 da Castelo Branco, e duas rodovias que tem muito pesqueiro é a Castelo Branco e a Raposo Tavares. São duas rodovias que ligam São Paulo ao interior, e elas inteiras são repletas de pesqueiro nos lados, então tem muito pesqueiro nessas duas rodovias. Então é isso, pessoal, foi um vídeo que eu trouxe mais para orientar, porque, sei lá, acho que quem pensa em São Paulo, dependendo do ângulo que olha, não assimila, não consegue assimilar uma cidade tão pedrificada, é uma urbanização de tanto concreto com pesqueiro, com natureza, então, por incrível que pareça, tem pesqueiros até na própria capital. Então é isso, quem curte São Paulo, quem for viajar, ou quem for morar em São Paulo, tiver de mudança e é pescador, curte pescar um pouco, eu gosto de pescar, mas faz anos que eu não pesco, mas quem gosta de pescar é isso, então tem espaço aqui em São Paulo, alguns estão na capital, alguns estão na região metropolitana, e os mais populares e mais conhecidos estão, assim, no interior, a partir de 50, 60 km de São Paulo, igual eu dei o exemplo do Maeda, falei também do tio Oscar, que eu já fui, do quilômetro 54, entre outros. Então é isso, pessoal, foi um vídeo rápido para dar uma dica aqui de pesca em São Paulo, quem curte pescar tem opções aqui também, às vezes pensa que não tinha, né? Então é isso, breve, breve, novo vídeo, até o próximo, então, valeu! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!